Fala galera, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top. Olha só galera, vou estar mostrando hoje como colocar essa estampa super rara que é a folha seca neste Seminole Frontier da nova DLC. Muito simples e fácil. Não pule o vídeo, é, porque tem informações super importantes, tá galera? E olha só que lindo e top que fica, ok? Mas antes, vamos ao anúncio do nosso patrocinador do canal Dark Soul. Vamos nessa aí galera. Bom galera, prestem atenção que o amigo vai estar me passando este Frontier Seminole, todo mod com rodas F1, vidro verde, enfim, todo completo, tá galera? Todo mod, é, o amigo vai ter que nos passar este veículo, tá? E ele tem que nos passar também o segundo veículo, que é pra gente estar colocando a estampa. Exatamente, exatamente. Então veja que está no, com rodas de F1, né? Se fosse da Bênis, o outro carro também teria que ser com rodas da Bênis, tá? Então o outro veículo que ele vai estar nos passando é este em Ponte Bitter Dux, é também um novo veículo aí da DLC, né? É como se fosse aí o, o, aquele carro blindado, né galera? Porém, este veículo já está todo mod também, tá galera? E o que faz pegar a estampa, é, de folha seca, é a número 10 deste Dux aqui, tá galera? Então, ele vai colocar aqui, ó, esta estampa, tá? Número 10, pra estar passando a estampa folha seca para o Seminole, é, aquele outro veículo da DLC, ok? Ok? Veja que também está com rodas F1, vou aproveitar e trocar as da, do outro veículo, tá galera? Então, como eu disse, tá? Se tiver rodas, é, da Bênis, tá? Os dois tem que ser com rodas da Bênis, ok? Bom, já estamos bugado no GC2F, tá? É, não vou mostrar, né galera, mas o link pra você bugar está aí no primeiro comentário fixado. Já trouxe o meu centro de operações móvel pra cá, e dentro do meu centro de operações móvel, já tem que estar armazenado, exatamente, o nosso Magic Slot, ou seja, o nosso Slot Mágico, tá? Também vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link pra vocês estarem fazendo, tá? Porque só dessa forma mesmo que a gente consegue colocar esse tipo de estampas, fazendo merge, trocando rodas, enfim, tá galera? Infelizmente, é isso aí. Então, o amigo vai sentar aqui na moto comigo, e o que é que o amigo tem que fazer, pra quem não sabe, tá? Ele vai segurar a setinha pra baixo, vai colocar no personagem do Franklin, e vai ficar neste alerta, até eu dizer pra ele que ele pode sair. Eu vou me aproximar, ok? Aqui da bolinha azul, vou colocar a setinha da direita, já estou travado, e o amigo será expulso do veículo. Agora sim, ele pode sair do alerta lá, tá? E aqui eu me afasto, e vamos pegar o veículo agora, olha só. Setinha pra baixo, venho no personagem do Franklin, cancelo, subo na bolinha, coloco entrar sozinho, tomei a tela preta, seta pra baixo, analógico direito pra cima, solto os dois ao mesmo tempo, e cancelo o alerta. Tá, galera? Agora é só pegar o primeiro veículo, que é o Seminole Frontier, é o primeiro veículo, tá? Que o amigo está nos passando, e este veículo agora sim, já é o nosso Magic Slot. Isso pra quem não sabe, tá? Estou falando aí o passo a passo, ok? Vamos sair. Neste momento, o amigo pode devolver o outro veículo, tá, galera? E ele já solicitou aqui, o veículo que vai transferir as estampas, ou melhor, a estampa folha seca. É este Dux, em point, tá? Muito top também, todo mod, ok? O que vai mandar mesmo aqui é a estampa, tá, galera? Por isso que ele tem que ser mod, porque senão não pega as rodas e tudo mais, ok? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou ligar para o mecânico, e vou solicitar qualquer veículo pessoal, de qualquer garagem, tá, galera? De qualquer garagem. Então eu vou solicitar aqui um Elege RH8 mesmo, tá? Pra gente estar bugando novamente na traseira do centro de operações móvel. Muito simples e fácil, tá, galera? Essa dica, tá, galera? É do meu parceiro aí, Kojak, do canal Edu Kojak, que faz aí também conteúdos aí para o Xbox One. Um cara muito fera. Essa dica é insana, tá, galera? De estar transferindo essas estampas, principalmente esta aqui, tá? É do Edu Kojak. Veja que deu o alerta, então eu confirmo o alerta de substituição. O amigo será expulso, tá? Vou deixar este veículo aqui. E vamos pegar um veículo, tá, galera? De NPC, pra gente estar nos afastando. Porque agora a gente vai ter que solicitar o veículo que está dentro do Com. Olha só. Então eu peguei um carro de NPC, tá? Vou me afastar aqui o suficiente. E venho aqui, ó, no centro de operações móvel e solicito o veículo pessoal que está armazenado lá dentro. Que no caso é o nosso Magic Slot, a Seminole Frontier. Tá aqui, ó. Já chegou. É o nosso Magic Slot. E agora a gente vai retornar. E aqui é onde tudo vai acontecer. Vou apertar o PS. Vou vir aqui em Configurações, Rede e deixar pronto pra desconectar a internet. Botão PS duas vezes pra voltar pra cá. Setinha pra baixo, venho no Franklin, cancela o alerta e vou entrar sozinho. Clico, deu a tela preta, setinha pra baixo, analógico direito pra cima, cancela o alerta. E agora tem que ser ligeiro e muito rápido. Não pode errar o PS duas vezes. Entrou no veículo, apareceu dentro do Com, botão PS duas vezes. Eu venho aqui, desconecto a internet, volto pro jogo, confirmo o alerta, tá? E aí a gente vai reconectar a internet novamente. E agora a gente vai ser mandado para o modo história. Chegando lá, a gente vai voltar, tá? Pra sessão do amigo. Ou então faça aí uma sessão de convite. Mas sugiro que volte para a sessão do amigo. Porque a gente tem que salvar o veículo, né? Então, pra estar salvando o veículo, ou a gente vai poder duplicá-lo. Ou então passar para o amigo. E depois o amigo vai nos passar. Ok? Já estou voltando aqui pelo coletivo do amigo. Tá, galera? Rápido, simples e muito fácil. Por enquanto, né, galera, que não tem um merge aí. Vamos aguardar as próximas atualizações aí de Halloween que está se aproximando. Talvez a Rockstar libere o modo diretor. É por essas e outras coisas que não estão funcionando corretamente. Porque o modo diretor não funciona mais, tá, galera? O que comanda o jogo é o modo diretor. Pra quem não sabe aí. Bom, já voltei pra sessão do amigo. Vou abrir o menu de interação. Centro de operações móvel. E solicito o veículo pessoal. Se tudo ocorreu bem, tá, galera? O veículo já tem que vir com a estampa folha seca. E com todo o mod daquele Dux que o amigo me passou lá. Olha só que insano, galera. Sensacional. Muito top. E muito fino. Olha aí. Muito show de bola. Pra quem tinha dúvida e que não sabia, tá, galera? Eu já sabia até de um bom tempo. Que o meu parceiro Edu Kojak. E do canal Edu Kojak. Tá, galera? Vou deixar aí também na descrição aí o canal do Kojak, tá? Visitem ele lá. Se inscrevam lá também, tá? E olha aí. Insano, tá, galera? Olha só. Pegou todo o mod daquele Dux, né? Que ele nos passou. Rodas, vidro verde, plaque yankton, fumaça, buzina de Halloween. E aí o que mais a gente queria era a estampa da folha seca, tá? E só pra reforçar aqui, pra vocês não se esquecerem. Este veículo ainda é o Magic Slot, tá? Pra tá salvando, tem que duplicar, tá? Tem um glitch aí de duplicar ainda que está funcionando. Solo, né? Com o Dune de combate. Ou então passe para o amigo, tá? E depois o amigo vai nos passar novamente pra gente tá salvando ele 100%. Aí sim, a gente pode comprar um outro veículo em cima deste veículo, tá, galera? Pra gente tá identificando o nosso Magic Slot e fazer futuros merge aí. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí. Um abraço aí, Kojak. Obrigado pela dica mais uma vez e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.